Fala galera do YouTube, mais um vídeo do Angry Birds O nosso jogo do primeiro fã Olha só, ficou melhor A letra muito bonita aqui Um capricho muito boa Agradeço muito Agora vai ser o jogo tutorial O que vai ser o jogo tutorial dessa vez? Então Vamos descobrir agora Olha lá, tutorial ali As coisas estão normal aqui Deixa eu ver se tem alguns ovos Não Agora tutorial ali Vamos jogar tutorial aqui Olha É como se fosse Uma árvore de madeira Olha nível 1 Essa aí, essa aí Essa aí é muito fácil Por enquanto é sem habilidade Ótimo Hummm Mais um nível É Aí Deixa o vídeo pra depois Opa Continuamos aqui Aqui A coisa do Chucky Olha que apareceu O Red no lugar do Chucky Olha só Olha que interessante Agora É a mesma coisa Sim Sim Seis estrelas Seis estrelas Que ótimo hein O O O Coisa do Bomba Agora o Red De novo É É Dessa vez não cai Mesmo som do Bomba Um aqui Opa Ok Três estrelas Outra vez Essa aqui é diferente Esse nível é muito diferente Parece que a gente já tinha mudado Alguns níveis O azul Ah, eu sabia Três estrelas novamente Deixa eu ver Onde eu estou Agora eu estou no nível 6 Espera aí Hum Esse eu não conheço muito do nível não Vamos jogar daí Yes Oh meu Deus Acabou em mim Acabou em mim Agora ficou melhor Nossa, está voando Eu estou ok Yes Sim De novo Três estrelas Não sei por que eu estou ganhando tudo O que? O que? Seis terências, mano O que é isso? Vai Sete terências, assim? Seis Seis terências, mano O que é isso? O que é isso? Que lugar é esse? Vai Que lugar é esse? Será? Não sei o que está vendo Yes Bubu Ah Sai de novo aqui Ah, voltei aqui Agora desliguei o wi-fi Para ficar melhor Para não ficar travando coisa aqui Seis Bubus Que legal Oh Show de bola Mais Bubus Toma É, duas Tá bom, sim Ué Que que é isso? Sete red Sete red Ué Ah, coisa do Pordeu alguma coisa Ai, ai, ai Aqui Tá, quebrou o vidro aqui Uhum Aqui Quebrei Minha Olha Minha Nona Nossa Senhora! Agora sim! Ah! 3! Olha! 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 Porção! Hum! Mais um aqui! Mais um! Esse nível é diferente! Esse nível é diferente! 6 estrelas já! Agora nível 11! Stringer! De velocidade! Uau! Tutorial! A vez do bombe! Nem! Bom! Destruído! 3 estrelas! Um terremoto! Nossa! Só estourar esses parques! Mais um! Destruído já! 3! Nível! Nível! Oh! Meu Deus! Nível 13! Hum! Uau! Bomba shock! Nossa! Que legal! Uau! Que legal! Nível 14 Ah, pra eu jogar, né? Ah, coisa infinita Uou! O último Nível! Agora é o último nível já. Vamos lá! Opa Ótimo Outra vez Hum, boa Olha só Ó Essa é muito boa, hein Nossa, eu ganhei Ganhei, oi, 35 Tô rico Uhul Uhul É isso, vídeo, galera Termino o vídeo de hoje Deixa o like no vídeo No meu canal e comenta embaixo Você que sabe ou não Até o próximo vídeo, galera E tchau